Viver na solidão Que sorte grande Quem sabe não Se aqui uma criança cai Dez mães vêm logo ver Se somos felizes Não dá pra saber Nada 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 nesse mundo Faz sentido Se a gente Vive só Nós somos Quase igual criança Tão perdidas no mundo Assustivo Com medo Poeril De mostrar Amor Quem somos Sorte Sorte De quem se sente amado O amor Deixou o mundo Tão melhor Tão melhor Um parceiro Seu par e companheiro Apaga a solidão E cura o seu coração E cura o seu coração Não há medo Nem dor O amor faz a vida ter sentido Tudo faz sentido Tudo faz sentido Faz sentido se a gente não está só.